Com a ajuda de Roberto Conrad Filho, vamos hoje responder a algumas da grande variedade de perguntas que nos fazem os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, consideramos esta. Haverá casamento no céu? A resposta está nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. São Lucas 20, 34 e 35. Evidentemente haverá no céu uma nova ordem de coisas, um novo plano para a vida do homem. Quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia? Os capítulos são 1189 e os versículos 31.173. Outros fatos interessantes. O versículo mais longo é Esther, capítulo 8, verso 9, com 94 palavras na versão de Almeida atualizada. O mais curto, São João 11, 35. Tenho nove anos de idade e desejo saber para onde vamos ao morrer. Os senhores sabem? É digno de nota que uma menina de nove anos, como a que nos fez esta pergunta, se preocupa com este assunto. Aqui está a resposta das Escrituras. Tudo o que alcançar a tua mão para fazer, faz-o com tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9, versículo 10. A sepultura é o lugar para onde vamos ao morrer. E aí permanecemos dormindo o sono da morte, portanto sem sofrer, nem experimentar gozo, até o dia da ressurreição. Jesus mesmo disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, notemos nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João 5, 28 e 29. Quando ocorrerá a ressurreição dos mortos? Na segunda vinda de Cristo. Visando evidentemente consolar os que sofrem a perda de entes queridos, São Paulo escreveu, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolar-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 16 a 18. Quem são os 144 mil de que fala o livro de Apocalipse? Judeus que se salvarão, todos os cristãos que entrarão no céu? Se bem que no capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil são referidos como ajuntados das doze tribos de Israel, há claras evidências de que eles representam cristãos. O livro de Apocalipse é uma profecia dos principais acontecimentos relacionados com a igreja cristã, acontecimentos que ocorreriam desde a fundação da igreja até a vinda do reino celeste. E o Novo Testamento fala da igreja como o novo Israel de Deus. Dede Gálatas 3, 29, capítulo 6, versículos 15 e 16. 1 São Pedro 2, versículos 9 e 10. Podemos, pois, dizer que os 144 mil representam seguidores do Senhor Jesus Cristo. Agora, a outra parte da pergunta. O número dos cristãos que se hão de salvar são apenas 144 mil? Evidentemente não. Lembremos, o Apocalipse é um livro de símbolos. Que exatamente 12 mil se salvassem de cada uma das doze tribos, pensando nos cristãos como o Israel espiritual, que exatamente 12 mil se salvassem, nem sequer um mais, nem sequer um menos, é muito inverossímil. O número 144 mil é evidentemente simbólico. Nos capítulos 14 e 15 do Apocalipse está implicado que os 144 mil passarão por uma prova severa. Essa prova deverá vir ao povo de Deus nos dias finais da história, como resultado da ação das potências político-religiosas descritas em Apocalipse 13. Disso concluímos que eles representam filhos de Deus do tempo do fim, dos nossos dias. Quanto a esses fiéis de Deus, a Escritura diz, são seguidores do Cordeiro, Cristo, por onde quer que vá. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Apocalipse 14, 4 e 5. Numa de suas palestras, os senhores apontaram o hábito de fumar como causa de várias doenças e grande ceifador de vidas. Quais são as doenças causadas por ele? Algumas delas são câncer, doenças cardiovasculares, hemorragia cerebral, enfisema, bronquite. Artigo assinado por competente médico afirma que nos Estados Unidos o hábito de fumar ceifa 300 mil vidas por ano. Ele é aí considerado a causa número 1 de mortes evitáveis. No Brasil, com a metade da população dos Estados Unidos, e onde aparentemente se fuma tanto quanto lá, o número de óbitos anuais atribuíveis ao fumo deveria ser 150 mil. Considerando, porém, a elevada porcentagem de jovens da nossa população e que os efeitos do fumo levam certo tempo para se manifestar, o número de vítimas poderá ser menor. O doutor Zildomar Deucher, diretor do Hospital Adventista Silvestre, do Rio de Janeiro, estima em 100 mil o número de vítimas anuais do fumo no Brasil. Pensemos nisto. Um número de pessoas igual à população de cidades como Cuiabá e Rio Branco, levado anualmente pelo fumo. Se o presado ouvinte fuma, está mais sujeito a morrer de qualquer das doenças que mais vidas ceifram. A porcentagem do aumento do risco, segundo a autoridade médica que estamos citando, é como segue. Ataque do coração, 70%. Emorragia cerebral, se for mulher, 100%. Câncer dos rins, 200%. Úlcera do estômago e do esôfago, 300%. Câncer do esôfago, pessoa que não bebe, 350%. Câncer da bexiga, 400%. Câncer do pâncreas, 500%. Câncer do esôfago, pessoa que bebe, 600%. Câncer da laringe, 600%. Câncer dos lábios e da boca, 700%. Enfisema, 1000%. Câncer do pulmão, se fuma com moderação, 1200%. Câncer do pulmão, se fuma muito, 2400%. São os judeus objeto da graça de Deus após a manifestação de Jesus Cristo? Há salvação para eles? Certamente. O apóstolo Paulo escreveu, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. A expressão judeu e grego era a designação dos judeus para toda a humanidade. O evangelho após o poder de Deus para salvar todos os homens, todos os que crerem, o judeu primeiro e também os demais homens. Por que o judeu primeiro? A eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, 2. Pertence-lhes a adoção, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Romanos 9, 4. O Messias, Cristo, veio por meio deles. Romanos 9, verso 5. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, a salvação vem dos judeus. São João 4, 22. O evangelho foi primeiro pregado a eles. São Paulo, costumeiramente, procurava primeiro judeus nas cidades onde pregava. Os apóstolos eram judeus, como também muitos dos primeiros cristãos. Em Atos 21, versículo 20, lemos que dezenas de milhares de judeus crerão. Quando o Senhor Jesus Cristo consentiu encaminhar para a cruz e aí sofrer pelos nossos pecados, espiando-os, ele teve em mente a humanidade inteira, judeus e gentios, africanos e asiáticos, brasileiros, argentinos, alemães, italianos. O Salvador morreu por todos, segundo aos Coríntios 5, 14. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus de todos os homens. A Escritura diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, versículo 12, maravilhoso, rico para com todos os que o invocam, rico em perdão, em salvação. Para contigo, prezado ouvinte, para comigo. Estás correspondendo a esse amor, senão por que não decides dar-lhe o coração? Faz isto agora. Nas palavras do cântico, diz-lhe ao Salvador, Tudo por mim tu deste, tudo deponho aos teus pés.